Boa tarde. Um inquérito das autoridades angolanas responsabilizou a Igreja Universal do Reino de Deus pela morte de 16 pessoas no estádio da Cidadela, em Luanda, na passagem de ano. A sobrelotação do recinto onde decorria um culto no dia 31 de dezembro resultou na asfixia e esmagamento das vítimas. O inquérito acusa a Igreja Universal de ter recorrido a publicidade enganosa para atrair as pessoas ao estádio e de não ter parado a cerimónia quando já sabia da existência de mortos no local. As autoridades suspenderam para já as atividades da IURD, enquanto decorrem mais investigações para apurar responsabilidade civil e criminal. A crise no Mali domina a agenda de uma reunião de emergência em Maputo da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, de onde sairá um dossiê a apresentar na Cimara dos Chefes de Estado e de Governo da Organização. O ambiente na sala não disfarça a tensão que domina este Conselho de Ministros dos Países Membros da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral e SADC. Um encontro de Maputo que antecede a Cimara Extraordinária dos Chefes de Estado e dos Governos da região para analisar os últimos desenvolvimentos do conturbado conflito armado na República Democrática do Congo. A situação esteve sempre difícil, não é? Tem momentos de menos complicação, de mais complicação, mas a situação é sempre difícil e creio que só podemos dar-nos por descansados quando efetivamente podermos dizer que existe paz na República Democrática do Congo. Antes disso, não. Uma paz comprometida agora com o aumento do grupo dos armados que se opõe ao regime de Joseph Kabila. Quanto ao surgimento de mais um movimento rebelde, eu devo dizer que naquela parte aquilo que são consideradas forças negativas são mais de 28. Portanto, o surgimento de mais um só comprova de que a situação naquela parte do território, por razões de várias naturezas, é uma situação difícil. Esta reunião relâmpago de Maputo justifica-se porque a situação na República Democrática do Congo está cada vez mais complicada com o avanço dos rebeldes do M23 sobre a estratégica cidade de Goma e com o surgimento do novo movimento rebelde, a União dos Revolucionários do Congo, que já anunciou a intenção de derrubar o regime de Joseph Kabila. Jacinto Baibá e Carlos do Cia, RTP, Maputo. Uma reportagem que se referia então à crise na República Democrática do Congo. Em Gao, a mais importante cidade do norte do Mali, um bombista suicida que seguia numa moto próximo de um grupo de soldados e detonou um cinto de explosivos. O homem morreu e ficaram ainda feridos um soldado e um oficial. Este tipo de terrorismo com recurso a homens-bomba é o primeiro de sempre na história do Mali e acontece depois do movimento islamita para a União da Jihad na África Ocidental, o Mujau, ter ameaçado com a utilização de kamikazas na região, bem como com a colocação de minas. A guerra no Mali fez milhares de refugiados e deslocados. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados começou entretanto a preparar o regresso dos deslocados às suas casas, mas o confronto entre exército maliano e rebeldes continua e o receio de voltar a casa é elevado. Em Mopti, uma cidade do centro do Mali, um campo de refugiados abriga neste momento mais de 500 famílias ou cerca de 5 mil refugiados de todas as regiões do norte do país. A falta de alimentos não foi sentida até agora, mas as condições de higiene são más e durante o dia a temperatura chega aos 40 graus. As estradas que ligam as regiões sul e norte do Mali ainda estão fechadas e os rebeldes são uma ameaça em muitas áreas. A data de regresso à casa destes refugiados permanece uma incógnita. O movimento nacionalista Tuareg tomou a estação de rádio na cidade de Kidal. Elementos do movimento para a libertação de Azawad, o MNLA, dizem estar a usar a cidade maliana como base para as suas comunicações marginalizadas, política e economicamente. Os Tuareg, que vivem entre Mali, Níger, Burkina Faso, Argélia e Líbia, lutam há mais de 50 anos pela autonomia. Foi Albacay Agamed, porta-voz do MNLA, líder de uma revolta separatista contra o exército maliano que, no ano passado, quem falou ao microfone da rádio Azawad. O estúdio na rádio Azawad, mas não é realmente o que é. O estúdio está em casa, e o rádio local, FM, 97.5 MB. Cerca de 200 empresas portuguesas já confirmaram presença na próxima edição da quinzena empresarial Moçambique-Portugal, em Maputo, Beira e Nampula, de 25 de fevereiro a 7 de março. Segundo a Agência de Informação de Moçambique, AIM, a iniciativa pretende identificar oportunidades e parcerias de negócio e insere-se no programa de apoio à internacionalização das empresas portuguesas desenvolvida pela Fundação AIP. O acidente de aviação que provocou 53 mortos e 22 feridos, a norte de Lusaka, envolveu um autocarro dos Correios e um Jeep. A colisão ocorreu quando o Jeep tentou ultrapassar o autocarro. Ambos colidiram com um caminhão que seguia no sentido oposto. O acidente ocorreu a cerca de 100 km da capital, Lusaka. É um dos mais graves desastres na história da Zambia. Na revista de imprensa diária dos países africanos da língua portuguesa, destaque para a notícia de abertura deste jornal, o Jornal Sol, de Angola. Fieis rezam pela Iurda. Suspensão da Iurda por 60 dias, na sequência da tragédia de 31 de dezembro, chocou os fiéis que agora rezam pela reabertura da igreja. Em Pela acusa lobbies portugueses. É exigente trabalhar em Angola. Mestre Camosso vive das molas. Equipas angolanas há em Portugal. Quiloange e Kiaenda. Em destaque também. O regresso a casa no Sol, Moçambique. Após a tragédia das cheias, as populações começam a regressar à cidade de Tchocoa e às aldeias vizinhas. Mas a água estragou tudo e o realojamento dos 78 mil deslocados vai ser muito demorado. Corrupção na polícia diminuiu. O mistério da morte de Kétades dos Moçambique vai passar Angola. E António Costa abre crise no PS português. Nas edições online, Jornal de Angola, Executivo avalia despesas. Suspenso o diretor da cadeia de Viana. Cabe lá a elogia a Angola pela diplomacia ativa. Na área de esporto, superáguias e granhões estão na fase final. O Notícias de Moçambique, nova vaga de chuvas à vista. Áreas de inundações devem ser desocupadas. Na comunicação social, notícias quer liderança. Nas breves, PR convoca-se uma área extraordinária da SADC. Natação homenageia Tânia Anacleto, esposo e filho. Divulgados resultados das admissões na UPI, ministras da Mulher juntam-se em Maputo. A nação de Cabo Verde, Forças Armadas, primeiros generais serão promovidos no dia 15. Máquinas de gelo começam a funcionar a partir do dia 13 em Monte Trigo. Ribeira Brava de São Nicolau vai ter Casa do Carnaval. Delegação do Observatório da Língua Portuguesa Reúne-se no Mindelo, este sábado. O Carnaval da Praia começa a partir desta sexta-feira. Estrada Cruzinha-Mantavelha impede a denuncia irregularidades. Praia, proprietários de táxis ameaçam paralisar os serviços. Transporte urbano de passageiros. Concurso de concessão de linhas ainda sem concorrentes. Creole Dance Movement apresenta-se com dança teatro Actos. Morreu o músico norte-americano Cecil Womack. O artista de 65 anos fazia parte de uma família de músicos e viveu sobretudo para escrever para outras vozes. Autor de vários sucessos mundiais, Cecil emigrou há alguns anos com mulher para a Nigéria. O casal formou a dupla Womack & Womack, responsável por temas de êxito como teardrops. Foi parceiro de Nelson Mandela no processo de reconciliação sul-africano. Em entrevista à RTP, François Pienaar deixa uma mensagem de esperança e convicção aos portugueses. A crise tem solução, mas é urgente identificar os erros e não os repetir. Imagens de um milagre num país que estava à beira da guerra civil. Através do desporto, Nelson Mandela e François Pienaar lideraram o abraço entre oprimidos e opressores. Motivados por Mandela, os Springboks venceram adversários bem mais credenciados numa reviravolta épica, retratada por Hollywood no filme Invictus. Oriune da cultura africana, a criadora do Apartheid Pienaar, refundou-se como ser humano no exemplo de Mandela. Em tempo de crise, deixa uma mensagem de esperança e de convicção aos portugueses. Uma reportagem que poderá haver na íntegra amanhã às 15h30 na RTP Informação e segunda-feira na RTP África. E termina aqui esta edição do Zoom África. Tenham uma boa tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri